Comunidade, atenção os moradores da rua Engenheiro Francisco Manuel, Manuel da Costa, a antiga Rua O, do bairro Coroa do Meio, zona sul da capital, denunciam que há três, há mais de três na verdade, mais de três meses, uma fossa estourada vem causando muitos transtornos. As pessoas afirmam que pagam muito caro pela taxa de esgoto, já ligaram para 10 e até o momento nada foi resolvido. E quando chove aí é que a situação fica ainda mais complicada. Isso porque a água de esgoto invade as residências. Um absurdo, a situação está na tela. A gente procurou a DESO e o assessor de comunicação da DESO, Flávio Vieira, orienta aos moradores que apresentem o protocolo de atendimento para facilitar a resolução do problema. A questão é, apresentar onde, né? Gente...